Olá, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, concedeu entrevista no Palácio do Planalto, logo após a visita do presidente do Egito, Mohamed Mursi. Ele falou sobre os acordos assinados entre Brasil e Egito, entre outros assuntos. Acompanhe. O Egito é o maior parceiro comercial do Brasil naquela região. Nós temos um saldo positivo na balança comercial com o Egito de 2,5 bilhões de dólares por ano. E eles estão interessados em expandir a cooperação com o Brasil. Querem mais empresas brasileiras lá, querem cooperação técnica, científica. Enfim, o novo governo demonstrou um interesse muito grande nos negócios com o Brasil. Então, foi uma excelente reunião, uma conversa muito boa. Ela vai se desdobrar em mais missões empresariais do Egito aqui e do Brasil lá no Egito, de maneira que as perspectivas são muito boas. O senhor acredita que com o Roberto Azevedo na OMC o Brasil vai continuar sendo criticado como um país protecionista e até mesmo com posições pouco exentas? Ou vai mudar um pouco tudo isso? Não, acho que não muda, basicamente não muda nada. O Roberto é neutro totalmente porque vai ser diretor geral da OMC e não poderá ter posição a favor ou contra nenhum país. Agora, as críticas ao Brasil são improcedentes. O Brasil nunca foi condenado na OMC. É um dos países que mais segue as normas, as regras da OMC. O protecionismo é um conceito que é utilizado pelos países envolvidos quando querem entrar nos mercados dos outros países. Então, nós já sabemos esse jogo e isso não nos atemoriza. A balança comercial está bem vizinha, hein? Só pode comentar. Não, a balança comercial brasileira tem superávit no acumulado de 12 meses. Nunca teve déficit no acumulado de 12 meses. Nós temos superávit hoje em torno de 10 bilhões de dólares. Agora, no ano fiscal, no ano que começou em janeiro, se fizermos só a conta dos quatro primeiros meses, de fato, nós temos um déficit. Esse déficit é temporário. Ele foi causado, basicamente, pela diminuição das exportações de petróleo brasileiro. Nós diminuímos muito as exportações de petróleo. E isso porque a Petrobras teve que fazer, dentro da sua programação, a paralisação de algumas plataformas para manutenção. Isso já estava previsto, está correto. No segundo semestre, elas começam a voltar e isso se recupera. E aumentou a importação, basicamente, de quê? De bens de capital e de insumos intermediários. Quer dizer que o Brasil está se preparando para um novo ciclo de crescimento. Toda vez que a economia brasileira cresce, aumenta a importação de bens de capital. Então, o reflexo desses dois movimentos é que gerou esse déficit temporário, nesses primeiros quatro meses, que já está sendo corrigido. Pode ser uma tendência, não é a tendência, não é a tendência. Não é a tendência, não é a tendência. Não é a tendência, não é a tendência. O Egito não quer mais. O Egito não quer mais. O Egito é deficitário do Brasil. Gente, mas vocês estão ficando assim. Não é que é mais que a gente vai lembrar mais a balança com o Egito, que é uma reivindicação disso. Não, nós vamos trabalhar com o Egito para ampliar os laços comerciais. Aí, se os reflexos disso na balança, nós vamos ver com o tempo. Você acompanhou a entrevista concedida pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, no Palácio do Planalto. Ele comentou os acordos de cooperação assinados entre Brasil e Egito, entre outros temas. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto